Olá, bom dia! Um lindo sábado pra você, um sábado de sol, de luz, de amor. Que Deus te abençoe, o povo cigano te bendiga e que você tenha saúde. Hoje nós vamos fazer a nossa oração dos 21 dias pelas pessoas com dores crônicas, mas também com outros tipos de doença, né? Pra que Deus amenize essa dor, essa tristeza, esse desespero, né? Que nos traga esperanças. Eu vou baixar a câmera, nós vamos fazer juntos a oração dos 21 dias e depois nós vamos deixar que o povo cigano nos surpreenda com uma mensagem de amor, ok? Vou pegar pra isso alguns decks, vou pegar o deck da vovó cigana, cigana do ouro e a cigana do amor. Cigana do ouro e a cigana do amor, tá certo? Vamos lá? Gostaria que nos feedbacks vocês comentassem comigo como é que está a situação, como é que vocês estão se mirando, onde vocês estão, como é que está sendo tudo. Também gostaria de... Eu sei que quando a gente está em quarentena, a gente fica... Já não sabe mais o que fazer pra descontrair, pra passar o tempo, pra não ficar comendo pipoca o tempo inteiro, né? Então, vamos lá, vamos assistir os vídeos do pessoal, aí vamos dar força, vamos dar uma espairada aí, vamos, 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 vamos. Se você passar no canal do Tércio, diga que eu mandei um super cheiro pra ele, adoro o Tércio. Canal do Márcio, Márcio, meu beijo pra você. E a Cris do Café com Ciganos, uma pessoa maravilhosa, tem o Henrique Secato, tem o Bruno, né? Enfim, são N canais interessantíssimos. E se você ainda não faz parte do nosso grupo no Facebook, procure lá, é, Tarot, Tarot, contê no final, é, online, traço, espiritualidade, tá? Ou então você pode procurar o meu, o meu Facebook profissional, o particular da, sobre, lotou, não dá mais pra aceitar, né? Passou 5 mil. Então, o profissional é Cristal, Sol, Lua e Estrelas, né? Então, você pode me procurar no Facebook, Cristal, Sol, Lua e Estrelas, você vai achar o meu, a minha página, né? E aí, pode se inscrever por lá, e aí você vai achar nos grupos que eu participo, ou você deixa um recado lá e eu te coloco, eu te convido pro grupo, tá? A Cris do Café com Ciganos sempre tem colocado em vários pontos diferentes, tanto no meu canal, como no dela, o nome do grupo. Você pode clicar lá no link, ok? Vou baixar a câmera e vou mostrar. Sem mais milongas, vamos, né, Cristal? Primeiro, fazer a nossa oração. Senhor do Universo, Criador de todas as coisas, venha a tua soberana presença nesse momento para pedir-te ajuda para os que estão sofrendo por doenças do corpo ou da mente. Sabemos que, através de enfermidades, podemos ter momentos de reflexão, que muito se favorece, que nos trazem mais próximo a ti, Senhor, pelos caminhos do silêncio. Mas apelamos para a tua misericórdia e pedimos, estenda a tua luminosa mão sobre nós, todos que se encontram doentes, né, sofrendo dores, incertezas e limitações. Faça com que a fé e a confiança brotem fortes no coração de cada um. Alivie as dores e dá-lhes a calma. Cure as almas para ajudar a restabelecer o corpo. Dá-lhes consolação, alívio e acenda a luz da esperança em seus corações, para que, amparados pela esperança e pela fé, possam sentir o amor do Universo. Que a sua paz esteja com todos nós. São Rafael, cujo nome significa Médico de Deus, vós que fosse encarregado de acompanhar o jovem Tobias na sua viagem ao país de Medas e que, ao voltar, curaste a cegueira do pai de Tobias. São Rafael, vós que ajudaste e socorreste o pai de Tobias, fazendo com que realizaste os seus desejos e aspirações, nós vós imploramos e pedimos a vossa assistência. Ser nosso protetor perante Deus, vós sois o caridoso médico que ele envia aos seus fiéis. São Rafael, curai a todos de qualquer doença. Fazei que tenhamos saúde, pois não deixaremos de vós render graças. Assim seja, assim já é. Amém. Vamos lá. Vamos lá. Um, dois e três. Você pode escolher o deck que mais lhe chamar a atenção. Ou a pedra, né? Faça a tua prece, peça espiritualidade que te ilumine onde estiver a tua resposta. Vou separar o deck 3. Eu fiz a minha prece, eu fiz a minha prece. Agradeço, meu Deus, pela clarividência, pela mediunidade. Agradeço a cada um de vocês por estarem aqui no canal. Peça a Deus que os abençoe imensamente. Ao povo cigano, minha imensa gratidão por poder fazer parte dessa egrégora e trazer esperança e luz aos corações. Como todos sabem, o Márcio e eu, nós sempre procuramos fazer um trabalho de amor, né? Trazer amor, trazer esperança a cada um de nós, a cada um de vocês. Então, se vocês passarem no canal do Márcio Bens, eu sempre fixo o primeiro comentário do meu vídeo, é o canal dele, tá? Vocês podem passar por lá e dizer que eu deixei um super beijo. Beijos, Márcio. A temperança, a vovó cigana pede que você tenha temperança, equilíbrio, não tome atitudes inesperadas, seja cautelosa, seja cauteloso, tá? Aqui exige equilíbrio e paciência, ok? E também é isso que essa pessoa precisa nesse momento. Então, saiba apoiá-la psicologicamente, mesmo que a distância. A criança, nada de infantilidades aí, tá? Ó, a responsabilidade de cada um. O cavaleiro, o rato, a mulher, o cachorro, a árvore, o coração, a torre. Eu sinto pessoas tristes, saudosas, a cegonha e a aliança. A carta da carta. Olha só, aqui me fala de coisas diferentes. Vou falar primeiro, né? Primeira resposta positiva que me veio é que vocês, às vezes, precisam evitar serem infantis nessa situação. Nós estamos vivendo um momento difícil, onde nós temos que tomar muito cuidado para não se estraçar, para não brigar, manter as coisas, né? Ou se essa pessoa é assim, procure revelar. O momento é onde todos estão tristes e preocupados. Mas onde, com certeza, você faz parte permanente dos pensamentos desse ser de luz, tá? A cigana, a vovó, a vovó cigana, te diz num recado nobre e sublime. Você vencerá. No fim, você estará fazendo festa. Veja que essa mulher tá tocando música, fazendo, né? Tá feliz, tal. É isso que te espera. Depois dessa tristeza, vem a alegria. Depois da tempestade, vem a bonança. Vocês são almas gêmeas, tá? Vocês são um amor forte, um amor de vidas passadas. Aqui existe amor. Aqui existe muito amor. Você receberá essa pessoa ou a notícia, um convite, para um relacionamento sério. Digamos que vocês sejam só crenço. O cara vai te pedir um casamento? Creio que não, né? Seria infantil, até. Porque nem se conhece. Mas então, do crenço, vocês passariam a se encontrar mais, ter mais conhecimento. Um vai conhecendo o outro. Eu vejo esse relacionamento subindo de status. Sabe por que isso acontece? Porque vocês são um amor de vidas passadas. A carta da árvore mostra isso. Em muitos casos, não é só um amor de vidas passadas. É um amor desta vida. Alguém que você já amou quando você era jovem. E agora você reencontrou, tá? Agora, uma coisa, você não pode duvidar. Existe muito amor, ok? E você será vencedor. Vamos ver aqui a... O nosso querido cigano quer dizer aqui pra nós. Vamos lá, Vladimir. Os trevos, os jardins, o livro aberto, os pássaros, a casa, a cobra. E o caixão. O momento é de bastante dificuldade. Todos estamos trancafiados em casa. Todos estamos em casa. Todos estamos levando uma vida mais caseira. Pode até ser que você vai pro trabalho, mas você não está saindo por aí. Você está num momento mais comportado, onde você repensa a tua vida, certo? A pessoa também. A carta dos jardins. Você é só um reencontro de vidas passadas. Olha quanta carta dizendo isso. Você é só um reencontro de almas. Um reencontro da vida. Eu vejo vocês se comunicando. Por mais que vocês não possam estar junto, vocês vão estar se comunicando. E esse afastamento fará com que tanto você e essa pessoa vão conhecer um ao outro e entendendo o que é o verdadeiro sentimento que vocês... Se havia dúvidas, essas dúvidas deixarão de existir. Porque um novo ciclo vem aí na vida de vocês, ok? A carta da transformação. Vamos pegar uma mensagem. Aqui vou pegar a mensagem dos ciganos holandeses pra vocês. Então o recado da vovó cigana é esse. Calma. Nada de meter os pés pelas mãos. Nada de sair brigando. Tá todo mundo estressado. Todo mundo cansado. Vamos ter paciência. Depois que tudo isso passar, quem ama realmente vai ficar junto. Porque vai repensar a vida. Vai ter a certeza do que quer. Vara e Liff. Para muitos aqui, trata-se do amor verdadeiro. De um amor único. De almas gêmeas. Olha que perfeito. Esse tipo de amor só acontece uma vez na sua vida. Ou seja, tenha paciência e tudo se resolverá. Tudo a seu tempo, tudo o tempo da espiritualidade, né? Não somos nós que definimos esse tempo. Nós não podemos dar prazos. A gota de cristal, deck número 2. O baralho da estrada da cigana. Cigana do ouro, cristal. Que cigana da estrada. Ah, meu Deus. Cigana do ouro. A morte. A transformação. Haverá uma grande mudança na sua vida. Tá? O recado da espiritualidade é que vem mudanças aí. Vamos ver se essas mudanças são favoráveis, né? Nem sempre os ciganos aqui falam só de amor. Pode ser aí financeiro. Pode ser alguma coisa. Saúde, né? Vocês têm que adaptar a situação de cada um aí. Mudanças. O navio vem falando de mudanças. A árvore vem falando de um amor do passado. Os lírios vêm dizendo sim. Vocês se reestruturarão. Vocês serão fortes juntos, tá? O chicote mostra, vamos ver o quê? E as estrelas. Ok. Os peixes. A cruz. Os trevos. A carta da carta. E o urso. A casa. Aqui vem mudanças. Existem mudanças. Vocês são um amor forte. Um amor do passado. A transformação já vem abrindo o jogo. Então, haverão muitas mudanças na vida de todos aqui, tá? Amores do passado estarão se fortalecendo. As pessoas vão começar a se conscientizar. A valorizar quem mais esteve ao lado delas nos momentos de crise. Se nesse momento você está apoiando alguém, essa pessoa tende a reconhecer isso. Porque é nos momentos de crise que nós podemos saber quem está realmente com nós. Os lírios. Eu serei feliz? Sim, você será feliz. Os lírios vêm sempre dizendo um sim. E aqui ele vem como carta central. Ele vem acompanhado dos trevos e da casa. Os trevos mostram, claro, existem dificuldades. Porém, elas serão vencidas. A carta da casa mostra que na tua vida pessoal haverá uma grande transformação. O chicote e as estrelas. Aqui vem pedindo que você não perca a esperança nem a fé. Que você continue acreditando, tá? Os peixes mostram que depois de tudo isso vem muita prosperidade aí. As pessoas estarão prosperando. Estarão mais cientes, trabalhando mais forte. Transformando o mundo, né? O mundo será transformado. Não é nem só a sua vida. A carta da cruz, né? O mundo será transformado. Coisas estarão acontecendo. Essas aqui nós já interpretamos. A carta da carta. Aqui, se você não pode ver alguém, mantenha contato. Se você perguntou da tua família, agora não pode visitar os pais. Mas não deixe de mandar uma mensagem, de telefonar, de saber como é que eles estão, né? Ou se você tem um amor, manda uma mensagem. Dê notícias. Não deixa ninguém preocupado, não. O urso mostra a preocupação, o carinho, o cuidar. Casa com a casa da carta. A proteção, tá? Então, nesse momento, todos temos que tentar nos protegermos uns aos outros. A cigana do ouro vem pedindo. Estenda a sua mão. Os caminhos, a mulher, o caixão. O livro, a carta da espiritualidade, a carta 16, o sol, a torre. Uma grande mudança vai acontecer nos teus caminhos. Nos teus caminhos. Este homem ou esta mulher, vocês começarão num novo ciclo. O livro mostra que essa situação toda que nós estamos vivendo vai fazer com que as pessoas acordem mais pra realidade e valorizem mais, né? A espiritualidade diz, continue confiando, continue crendo, continue tendo fé, continue rezando e agradecendo. Muitos aqui, quando toda essa situação começar a se acalmar, terão a certeza que essa pessoa é a sua chama gêmea. E é, tá? A torre. Você já tem pensado nisso. Você saberá avaliar se essa pessoa vai te cuidar, vai estar envolto, o teu envolto vai se preocupar com você. Você vai estar se preocupando com essa pessoa. Ou essa pessoa simplesmente salta fora e não te dá mais atenção nenhuma. Você saberá avaliar que tipo de pessoa que é, tá? Vai ser de muito conhecimento e de muito esclarecimento. Muita luz. No ano do sol, muita coisa virá à tona. Muita coisa será descoberta. Inclusive, nós saberemos avaliar o sentimento de alguém por nós com bem mais clareza, ok? Vamos ver a mensagem aqui. Gosta esses recados do povo cigano, assim, no sábado? Traz uma esclarecida legal, uma coisa assim, bem, né? E Khao Farnial. Eu amo você. Essas palavras são muito importantes. Aquilo que eu falei, se você tem alguém que você não pode ver, manda uma mensagem dizendo, eu te amo. Essas palavras são muito importantes, tá? E é com essas palavras que vocês vão também conhecer a outra pessoa. Vamos ver a resposta. Vamos ver o quão imediato essa pessoa te dá uma resposta. Esse é o ano do sol. Muita coisa vai se esclarecer. A espiritualidade vai mostrar pra você quem é ou não merecedor do seu amor, ok? Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, gratidão. Nós vamos ao deck número 3. Cadê, 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 cadê? Ai, tanto baralho. Aqui, bem na minha cara, né? Você que escolheu o deck número 3. O quarto sul rosa, a energia do momento, a imperatriz. Você, pra essa pessoa, representa a imperatriz. Você é perfeita. Você é perfeito. Essa pessoa, ela te admira. Ela tem em você o conforto, a segurança, a confiança. Você traz a ela, você acorda nela aquela fé necessária. E assim ficou pronto. Olha que carta linda, já começa com a carta dos peixes, os caminhos, a chave, a mulher, e eu me pergunto, devo ver essa tiragem como uma grande maioria, dois caminhos? Sim, o cavaleiro, o cachorro, o navio, a cobra, a raposa, a árvore, eu vou começar aqui pelos triângulos, falando dos triângulos, tá? Que são óbvios aqui. Existe uma prosperidade, um fluir nesse momento. Essa pessoa terá que tomar uma decisão, qual o caminho seguir? Segue contigo ou segue com a outra pessoa? Está tomando a decisão, pode esperar, essa pessoa está tomando a decisão de que caminho seguir. E aparece a mulher, a carta da mulher representa a outra pessoa, ou você, depende da tua situação. Aí mentalmente eu me pergunto, o meu consulente ou a minha consulente vencerá essa luta? Sim, sim. Os líderes vêm dizendo sim, você será vencedora, ou vencedor. O cavaleiro vem dizendo que essa alma gêmea, vocês são almas gêmeas, é uma volta de um passado. Vocês têm muito desejo um pelo outro. Essa pessoa, durante essa situação toda, não esqueceu de você um minuto. Essa pessoa tenta saber de você. Ela chega, não vou dizer estalquear, mas ela está ali preocupada, atenta a tudo que acontece à tua volta. Vocês são o amor de vidas passadas. Para quem não é triângulo e até em alguns triângulos, entre vocês existe muita prosperidade, porém vocês tiveram que se afastar. Os caminhos se abriram, cada um seguiu o seu caminho. Aconteceu toda essa situação que o mundo está passando, essa pessoa repensou a vida dela e tomou a decisão de vir até você. Não importa se você é homem ou até mulher, essa pessoa está decidida a vir atrás de você, lutar por você. Ela virá, pois ela saberá que em você ela tem a fidelidade de um amor, tá? Mas ela te observa. Então, cuidado com o que você posta, com o que você faz, porque essa pessoa está de olho em você. Eu vejo sim, se vocês estavam por alguma razão afastados, eu vejo sim vocês retornando um ao caminho do outro. Existe um desejo muito forte, uma saudade, porém também existe um amor verdadeiro. Essa pessoa toma a decisão e volta para os teus caminhos, ok? Vamos ver o que o Vladimir quer colocar aqui. O buquê, a carta da carta, a cegonha, o coração, o cachorro, o caixão e a torre. A comemoração, o convite, o casamento, a união. Aqui coisas novas estarão acontecendo. O amor fica evidente. Afinal, vocês são almas gêmeas e um sente muita falta do outro. O que antes era tão normal, você se encontrava o tempo todo, não tinha problema? Deixou de ser tão normal e passou a ser mais evidente. Onde a pessoa se fecha e pensa em você. Passada a tempestade, ela vai te propor um novo ciclo, um novo momento da vida de vocês, ok? Vamos lá. Vamos lá. Aposta no seu amor. Olhe o lado bom das pessoas. Então, às vezes, nós temos que parar, analisar, para perceber a verdadeira questão. E essa pessoa, ela te vê como uma verdadeira imperatriz ou imperador da vida dela, ok? Obcha, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo. Gratidão. Gratidão.